Oportunidade para quem está procurando um emprego. O Cine Estadual divulgou nesta semana 2.740 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas nos 32 postos do Cine instalados em 29 municípios de Mato Grosso. Em Cuiabá e Varzegrande, por exemplo, as vagas estão disponíveis para as áreas de instalador de película solar, coordenador de mídia, professor de matemática do ensino fundamental, entre outras. Os cidadãos podem fazer a verificação das vagas diretamente através do portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo de celular Cine Fácil Trabalhador. Bom, eu fico por aqui. Para mais informações, é só você acessar o Leia Agora. O Cine Estadual.